Cirurgia mastopexia com prótese associada com liposcultura ultra HD mais remodelamento costal associado com tecnologias. Paciente 1,73m, 75kg, tinha medida do busto de 89cm que passou para 93cm. Colocamos uma prótese 350ml do lado direito, 325ml do lado esquerdo, demos o equilíbrio entre essas mamas, fizemos a técnica do sutiã interno, o paredão muscular, o grip plane, toda a estabilização nessa região da prótese, essa prótese bem presa, bem fixa e com as linhas de clivagem que ela tanto desejava. Cicatriz com a tática cirúrgica shorts K em L nessa região, deixando totalmente o decote livre na porção medial, pois aí incomodava essa pitose mamária, essa queda em ambas as mamas, junto com essa flacidez e essa gordura na lateral da axila. O que incomodava o paciente na região do abdômen era a falta de marcação na região do abdômen, deixar de mais atlético, o que incomodava a falta de cintura, que era melhorar a relação cintura quadril, melhorar a região troca anteriana, que ela se encontrava muito para dentro nessa porção, e dar mais tonos na região da perna. Então fizemos uma lipoaspiração nessa porção, fizemos as linhas de marcações, as linhas seminares, linha alba, fizemos a colocação de gordura através do ultrassom, com toda a segurança, na região, o graft, que é o reto abdominal médio, o reto abdominal inferior, no oblíquo interno nessa porção, e colocamos gordura também na região do músculo lateral, no vasto lateral, 200 ml, 60 ml na região medial, para dar mais tonos muscular, melhorar essa região, a gente consegue dar essa marcação nessa porção lateral da coxa. E aqui podem perceber já, o coração invertido, o bumbum, com aquela depressão troca anteriana, a gente conseguiu melhorar já por completo essa região, nessa porção. Usando todas as tecnologias, desde o Pieso, Vibrofit, Vaser, Argoplasma, o que tem de mais moderno no mundo hoje, tecnologias com técnicas cirúrgicas, para entregar essa cirurgia de mastopexia com prótese, associada com liposcultura Ultra HD, com tecnologias em remodelamento costal. Tchau. 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 Tchau.